Eu vou ficar preocupado quando eu não reclamar, Luiz Fabiano reclamando aí que tem alguma coisa errada. O Luiz é atilheiro, e atilheiro quer pôr a bola na rede. E no intervalo eu falei, calma que passou três vezes na sua frente, vai passar a quarta, você vai fazer. Pela minha observação, o Cícero teve uma chance de estar no gol e passou para o Fabiano. E depois, em seguida, saiu o gol. Então, essas coisas, existe uma troca dentro do campo bem legal. Sem preocupação nenhuma, ele é atilheiro, vai continuar sendo, vai continuar fazendo os gols. Agora, Luiz, como capitão, não é para acalmá-lo, é para presenteá-lo. Tudo que for induzindo o atleta a melhorar, nós faremos. E a melhorar, nós faremos. Legenda Adriana Zanotto